Olá, meus amigos! Aqui é o Pablo Palcar para falar sobre o ano novo, sobre essa virada de ano, esse encerramento de um ciclo para começar um novo. E como que esse ano está encerrando para você? Ou, talvez, como que esse ano novo está encontrando você? Tem duas formas de você enxergar o futuro, com antecipação ou com apreensão. Não sei se existe esse termo, é angústia. E com uma certa ansiedade, talvez com medo, de você não saber o que vem pelo futuro. De você não ter certeza do que vai acontecer em 2018. Eu posso te dizer que esse medo, essa angústia, ela vem baseada, talvez, em dois fatores. Primeiro, em você não ter certeza se a economia vai mudar, se os preços vão baixar, se o dólar vai cair, se os impostos vão ser menores. Então, você está com uma ansiedade de saber se o Brasil vai ser diferente, se as condições externas vão ser melhores, vão ser favoráveis. E o segundo fator é o que você vai fazer diante disso. Será que você vai conseguir um trabalho novo? Será que para você as coisas vão melhorar? Será que vai receber uma promoção no seu trabalho? Será que você vai pular de nível ou você vai avançar ao seu próximo status, cargo, graduação? Será que você vai fazer isso? Então, esses dois fatores podem te deixar tranquilo. Você está olhando o futuro, está olhando esse ano que está chegando com essa anticipação, ou você está com medo, está com angústia, não sabe o que esperar do ano que vem. Eu vou te dar uma dica. Você precisa se preparar para o ano que vem. Você precisa fazer a sua parte, porque as coisas, elas não vão mudar. A situação externa, a crise ou a economia, ela não vai determinar os seus resultados. Elas podem ser circunstâncias que estimulem você a crescer, que estimulem você a melhorar, que estimulem você, que te dê motivos para você ser mais esforçado, mais disciplinado, melhorar sua atitude, sua postura. Mas a mudança principal continua sendo você. O que você vai fazer diante desse ano que entra? O que você vai fazer com as suas capacidades? Você vai multiplicar as suas capacidades? Você vai potencializar os seus dons? Você vai se preparar ao seu máximo para iniciar um ano? Que vai ter circunstâncias favoráveis e desfavoráveis como é para todos. Mas a diferença é o que você vai fazer diante disso. Como você vai navegar diante desses problemas, dessas adversidades? Você vai transitar através delas? Ou você vai ficar paralisado olhando um país em crise? Olhando um dólar ou um preço alto ou uma circunstância de desemprego? Ou enxergando a realidade? Eu já disse em várias das minhas palestras, a sua realidade presente não determina a sua realidade futura. Então você pode transitar através das dificuldades e dos desafios e mesmo assim conquistar um resultado muito melhor do que você teve em 2017. Mas para isso, primeiro você precisa decidir que 2018 vai ser diferente. E segundo, você precisa tomar ação. Ação disciplinada. O que você está fazendo para seu 2018 ser diferente? Essa é uma boa pergunta. Talvez, em nosso evento Summit 2018, em fevereiro, nós vamos ter três dias de reflexão, três dias de treinamento, três dias de imersão, onde os melhores líderes da indústria de vendas diretas e marketing de rede do Brasil vão te dar as ferramentas, vão te dar os insights, vão te dar inspiração suficiente para você sair de lá com tudo o que você precisa para conquistar um ano incrível. Mas primeiro você precisa decidir. Decidir é o primeiro passo. Você pode decidir continuar fazendo a mesma coisa que você fez em 2017 ou tomar atitudes diferentes para 2018. Isso vai fazer a total diferença no seu ano novo. Um grande abraço e que você tenha um 2018 de muito sucesso.